Originalmente original, servindo a voz, o míssel, o tanque, a avalanche do funk, o único. E aí, DJW? A festa febe, e elas clica, nossa firme em meia, os flash, quer se envolver com a quadrilha dos moleque. As mina pira, pede a linha, se derrete, quem tá é nóis e a concorrência enlouquece. Porque a festa febe, e elas clica, nossa firme em meia, os flash, quer se envolver com a quadrilha dos moleque. As mina pira, pede a linha, se derrete, quem tá é nóis e a concorrência enlouquece. Recebendo a voz, e quem escuta não se esquece, essa daqui é a parte 2, da nóis tá no cachê. Sou tipo fúria em modo repetição, quando recebendo a voz treme o chão, sente o peso e a pancada do som. Eu duvido que não diga que é bom, quem desacreditou tá afinado, o moleque invade o estado. Hoje o bonde tá forte, vivendo avançado, é só tec do bom e tec gelado. As morenas mais top do lado, nessa porra os vilão é pesado. Coração tá lacrado, blindado, se vir pra te arrumar vai ficar complicado, é barro. A festa febe, e elas clica, nossa firme em meia, os flash, quer se envolver com a quadrilha dos moleque. As menina pira, pede a linha, se derrete, quem tá é nóis e a concorrência enlouquece. Porque a festa febe, e elas clica, nossa firme em meia, os flash, quer se envolver com a quadrilha dos moleque. As menina pira, pede a linha, se derrete, quem tá é nóis e a concorrência enlouquece. Cê vê na voz, e quem que escuta não se esquece, essa daqui é a parte dois, lá nóis tá no cachê. Sou tipo furo em modo repetição, quando é cê ver na voz treme o chão, sente o peso e a pancada do som. Eu duvido que não diga que é bom, quem desacreditou tá afinado, o moleque invade o estado. Hoje o bonde tá forte, vivendo avançado, é só tec do bom e tec gelado. As morenas mais copo do lado, nessa porra o filão é pesado. Coração tá lacrado, blindado, se vir pra te arrumar vai ficar complicado, é pau. Essa daqui é a parte dois, dá nóis tá no cachê. Pra quem não conhece, é o Anderson Sábio, com bigode grosso. Então pega a fita.